Tom Black Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Escuta Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria 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 Escuta Eu não te trocaria 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 Você vem aqui Me acostuma errado Colo os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso ou choro no rosto Você vem aqui Me acostuma errado Colo os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Colo os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Hoje eu preciso aprender a falar não um pouco Hoje eu vejo o que eu fui Eu fui te perdendo aos poucos Eu dei bola pros amigos Eu fiquei ouvindo os outros E me dei mal Hoje eu vejo o pessoal Cada um com a sua mina E eu sozinho aqui olhando Mais um caso que termina Eu não tô legal Por quê? Um conselho pra você Não tem bola pra torcida Vai correndo, vai buscar O amor da sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino é você Quem faz Oh, 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 vai Sai, solidão, solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você Não tenho paz A solução Pra esse meu coração É ter você aqui Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Nunca mais Nunca mais Tristeza nunca mais Um conselho pra você Não tem bola pra torcida Vai correndo, vai buscar O amor da sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino é você Quem faz Quem faz Oh, 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 vai Sai, solidão, solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você não tenho paz A solução pra esse meu coração É ter você aqui tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais E sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e se é moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava num auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi volta de amor, foi só volta de maturidade Oi balde, desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava num auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi volta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava num auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi volta de amor, foi só falta de maturidade Oi balde, desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava num auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi volta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Tomeque o som Tomeque o som Com ela eu aprendi No rosto do amor, tirei a roupa Lavei a minha dor Junto com ela eu inventei Um mundo todo azul Perdi o medo Duvidei da solidão Mas foi tão longe Tão longe que eu nem sei voltar E agora nem posso pensar Que ela pode de repente me deixar Por ela Já fiz um monte de besteiras Roubei o brilho das estrelas Não tenho mais identidade, na verdade eu vivo por ela E vou com ela onde for, não sei nem o meu endereço Só sei que vou pagar o preço por querer viver de amor Com ela eu aprendi, o gosto do amor Tirei a roupa, lavei a minha dor Junto com ela eu inventei, o mundo todo azul Perdi o medo, duvidei da solidão Mas foi tão longe, tão longe que eu nem sei voltar E agora nem posso pensar que ela pode de repente me deixar Por ela que eu fiz um monte de besteiras Roubei o brilho das estrelas Não tenho mais identidade, na verdade eu vivo por ela E vou com ela onde for, não sei nem o meu endereço Só sei que vou pagar o preço por querer viver por ela Já fiz um monte de besteiras Roubei o brilho das estrelas Não tenho mais identidade, na verdade eu vivo por ela E vou com ela onde for, não sei nem o meu endereço Só sei que vou pagar o preço por querer viver de amor Com ela eu aprendi Ei, sem achar certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora dar na rua Beijando poucas e tomando o mar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Tom Black, é pra ouvir chorar Ei, sem achar certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora dar na rua Beijando poucas e tomando o mar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Tom Black Tom Black O sol Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Suel E é bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Suel E é bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Vem se amar, menina Oh, 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 oh Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Vou tentar ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando amor da vida pela remoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Você vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra E o outro sussurra Peça direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando amor da vida Trocando amor da vida pela remoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder E perceba que cê não me acha Oh 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 Tom Black, o som Me deixa senha, me faz viajar, te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa senha, me faz viajar, te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena, diga quando você vem Não aguento mais, preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou Eu faço uma loucura, eu vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não me mensura o bem que você me faz Se engana, você me olha Sempre pede pra eu assumir o controle Do leme, me chama pelo nome Precisa chegá-la, sempre tem fome Eu tento acompanhar Na abstinência eu digo paciência Tanta energia nem ciência pode explicar Me tem como homem, pretendo levá-la O mestre estala dentro do opala Azul, de exibir de norte a sul Me deixa senha, me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Chama pelo nome Precisa chegá-la Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na abstinência eu digo paciência Tanta energia nem ciência pode explicar Me tem como homem, pretendo levá-la O mestre estala dentro do opala Azul, de exibir de norte a sul Me deixa senha, me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa senha, me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tom Black Tom Black O som Saudade do teu jeito Da tua boca, do teu beijo Com gosto de maçã Da tua carinha gostosa Tua pele tão cheirosa Perfumando o meu habitat Será que ainda dá tempo Da gente se encontrar Será que outra pessoa A preencher o meu lugar Tomara que a sorte me dê sorte E que minha saudade acalme ao te olhar É você O amor da minha vida É você A história preferida É você Sempre vai ser você É você O amor da minha vida É você A história preferida É você Sempre vai ser você A razão da minha vida Será que ainda dá tempo Da gente se encontrar Será que outra pessoa Será que outra pessoa preencheu o meu lugar Será que outra pessoa preencheu o meu lugar Tomara que a sorte me dê sorte E que minha saudade acalme ao te olhar É você O amor da minha vida É você A história preferida É você Sempre vai ser você Sempre vai ser você É você O amor da minha vida É você A história preferida É você Sempre vai ser você É você O amor da minha vida É você A história preferida É você A história preferida Sempre vai ser você É você O amor da minha vida É você A história preferida É você Sempre vai ser você A razão da minha vida Tom Black O som Deixa o sonho nos levar Pra um lugar Pra reviver Essa paixão Que iluminou Meu coração Deixa o beijo acontecer O amor vencer O amor vencer Apazenar O sol brilhar A mel e o mel Pra dançar Tanto amor Jurou pra mim E apenas uma briga fez calar As frases mais bonitas Que eu vi Tanta dor Ficou aqui Tomando conta desse meu olhar Mas sei que também deve estar aí Pra quê Tanto orgulho se você está afim Tantas palavras Não diga nada Vem logo me amar Me abraça forte Me faz feliz Tá magoada Isso é nada Vem logo me amar Tanto orgulho se você está afim Tantas palavras Não diga nada Não diga nada Vem logo Vem logo Vem logo Me abraça forte Me faz feliz Tá magoada Isso é nada Vem logo me amar Tanto amor Jurou pra mim E apenas uma briga fez calar As frases mais bonitas Que eu vi Tanta dor Ficou aqui Tomando conta desse meu olhar Mas sei que também deve estar aí Pra quê Tanto orgulho se você está afim Tantas palavras Tantas palavras Não diga nada Não diga nada Vem logo Me amar Me abraça forte Me faz feliz Me faz feliz Tá magoada Não diga nada Isso é nada Isso é nada Vem logo Me amar Me amar Só Deus sabe Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra frente por um triz É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra frente por um triz É foda É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca quis ser vocês do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Você Tudo era contra a nossa relação Mas nosso amor venceu Enfrentamos tudo pra gente ficar Você até fugiu de casa pra gente casar Tudo era contra nossa relação Mas nosso amor venceu Alugamos o canto pra gente morar, foi só dificuldade Eu fiquei desempregado, passamos até necessidade Mesmo assim a gente era feliz Com você faço tudo de novo e eu sei que vai valer a pena Brigar contra o mundo inteiro, enfrentar qualquer problema Com você eu sei que sou feliz Tudo aquilo que fizeram pra nos afastar Todo aquele preconceito que nos fez chorar Todo aquele tempo que a gente sofreu O nosso amor venceu Toda inveja, toda intriga, toda confusão Todo mal que quis causar nossa separação Todo aquele tempo que a gente sofreu O nosso amor venceu Seu pai proibiu a gente de se ver Sua mãe brigou, gritou, mandou desaparecer Tudo, tudo era contra nossa relação Mas nosso amor venceu Enfrentamos tudo pra gente ficar Você até fugiu de casa pra gente casar Tudo, tudo era contra nossa relação Mas nosso amor venceu Mas nosso amor venceu Alugamos o canto pra gente morar, foi só dificuldade Eu fiquei desempregado, passamos até necessidade Mesmo assim a gente era feliz Com você faço tudo de novo Com você faço tudo de novo Com você faço tudo de novo eu sei que vai valer a pena Brigar contra o mundo inteiro e enfrentar qualquer problema Com você eu sei que sou feliz Contigo eu sou feliz Contigo eu sou feliz Tudo aquilo que fizeram pra nos afastar Todo aquele preconceito que nos fez chorar Todo aquele tempo que a gente sofreu O nosso amor venceu Toda inveja, toda intriga, toda confusão Todo mal que quis causar nossa separação Todo aquele tempo que a gente sofreu O nosso amor venceu O nosso amor venceu Venceu Tudo aquilo que fizeram pra nos afastar Todo aquele preconceito que nos fez chorar Todo aquele tempo que a gente sofreu O nosso amor venceu Toda inveja, toda intriga, toda confusão Todo mal que quis causar nossa separação Todo aquele tempo que a gente sofreu O nosso amor venceu 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 Um dia a vida diz que não, não tá direito Me desculpe mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama com alguém que não divide a paixão Baixa o teu ego, entenda apenas que só eu me entrego E que é possível amar sem sentir dor Sem culpa, sem medo E acorda bem mais cedo só pra fazer amor É que eu nunca gostei do teu jeito de agir Nem de se expressar, nem de pensar Ou até meu modo de vestir No teu mundo é assim Se eu quiser ponto e fim Tem que te aceitar e te aturar Fingir, mentir pro coração Mas cuidado um dia A vida diz que não Não tá direito Me desculpe mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama com alguém que não divide a paixão Baixa o teu ego, entenda apenas que só eu me entrego E que é possível amar sem sentir dor Sem culpa, sem medo Acorda bem mais cedo, só pra fazer amor Não tá direito Me desculpe mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama com alguém que não divide a paixão Baixa o teu ego, entenda apenas que só eu me entrego E que é possível amar sem sentir dor Sem culpa, sem medo Acorda bem mais cedo, só pra fazer amor Sou tenho, só pra fazer amor Oh, é isso O som Por quê? Só aparece assim na hora errada E nessa hora não se faz nada Se te aceito eu complico toda a minha vida Por quê? Tinha que ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino O meu destino é me perder Será que tem saída? Por quê? Tudo passa na vida e pude aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte de enfraquecer Se com ela eu desejo você Por quê? Por quê? Me deixou e maldício Por quê? Fiz meu ponto seguro em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Por quê? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê a opção de escolher Ou lutar pra te esquecer Ou voltar pro louco amor Por quê? Tinha que ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino O meu destino é me perder Será que tem saída? Por quê? Tudo passa na vida e pude aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte de enfraquecer Se com ela eu desejo você Por quê? Por quê? Me deixou e maldício Por quê? Fiz meu ponto seguro em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Porque se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê a opção de escolher Ou lutar pra te esquecer Ou voltar pro louco amor Você é você Me deixou e maldício Me deixou e maldício Por quê? Fiz meu ponto seguro em você Em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Por quê? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê a opção de escolher Ou lutar pra te esquecer Ou voltar pro louco amor Você Por quê? Por quê? Vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Me ama Me ama Tom Black O som Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando vi Aquela história parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis deixar Mas pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora Essa vontade louca De dizer Que mesmo longe Eu não deixei de te amar E as diferenças Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora E cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Me ama Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora Essa vontade louca De dizer Que mesmo longe Eu não deixei de te amar E as diferenças Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora E cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demora e que ainda me ama Me ama Já diz o poeta Ficante não tem direito de cobrar Eu sei que a gente nem ligou Mas nossa relação O coração faltou E decidiu por conta própria Te amar Foi a todo vapor E quando a boca beija Não quer nem saber Se tá namorando Ou se vai só ficar É a mesma entrega É o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante não tem direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você Vou torcer pra você também se apaixonar Senão eu corro Se não eu corro um sério risco de sofrer Ficante não tenho direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro Só tá aparecendo Meu coração te namora faz tempo E quando a boca beija Não quer nem saber Se tá namorando Ou se quer só ficar É a mesma entrega É o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante não tem direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você Vou torcer pra você também se apaixonar Senão eu corro um sério risco de sofrer Ficante não tem direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro Só tá aparecendo Meu coração te namora faz tempo Meu coração te namora faz tempo Tôlé Tô black O sol Tô black Mas como é que eu vou falar de amor Se ainda nem rolou Mas já vejei você no pensamento Difícil de explicar porque a gente nem falou Mas penso em você a todo tempo, não cola E quando te encontrei eu me perdi Não faz sentido, mas me faz sentir Mesmo de longe cê me faz feliz E como faz feliz Imagina aqui bem perto a gente dando certo Dividindo a vida e o cobertor Passar em uma semana, nós dois de pijama E eu te dando amor Te dando love, love Te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love Te dando love, love Quero você e ninguém mais Te dando love, love Te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love Te dando love, love Quero você e ninguém mais Mas como é que eu vou falar de amor se ainda nem rolou Mas já vejei você no pensamento Difícil de explicar porque a gente nem falou Mas penso em você a todo tempo, não cola E quando te encontrei eu me perdi Não faz sentido, mas me faz sentir Mesmo de longe cê me faz feliz E como faz feliz Imagina aqui bem perto a gente dando certo Dividindo a vida e o cobertor Passar em uma semana, nós dois de pijama Só fazendo amor Só fazendo amor Fazendo love, love Fazendo love, love Fazendo love, love Só pra ouvir seu ai, ai, ai Fazendo love, love Fazendo love, love Será que é pedir demais? Te dando love, love Te dando love, love Te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love Te dando love, love Quero você e ninguém mais Te dando love, love Te dando love, love Te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love Te dando love, love Quero você e ninguém mais